Olá parceiros da COD, meu nome é Leandro e eu sou gerente comercial da COD e hoje estamos aqui na fábrica para contar um pouco da nossa história para vocês. A COD é uma empresa relativamente nova, temos 15 anos de vida e nos primeiros sete anos nós trabalhamos essencialmente com exportação e a partir de 2010 começamos a atender o mercado nacional. No mercado nacional hoje nós atendemos mais de 5 mil PDVs e exportamos para mais de 59 países e nós vendemos o mesmo produto que exportamos para o nosso mercado interno, conferindo assim um alto nível de qualidade. Nós somos auditados pela Intertech, que é a maior empresa de auditagem do mundo e isso chancela a qualidade dos nossos produtos. Estamos agora na expedição da COD, daqui nós enviamos produtos para o mundo inteiro, atendemos os 5 continentes, atendemos o mercado nacional e mais de 59 países. Tudo que nós fazemos aqui fazemos com muita intensidade, colocamos o coração naquilo que praticamos e acreditamos muito na satisfação dos nossos clientes. Se pudéssemos definir a COD numa só frase, que aliás está estampada em diversos setores dessa empresa, poderíamos defini-la assim, a nossa capacidade de inovação e os nossos relacionamentos geram para nós grandes negócios.